No Jardim do Paraíso Pai Adão foi na conversa, que confusão A serpente malvada foi quem mentiu E Adão a maçã engoliu Eva foi feita da costela de Adão Quando ele dormia sem sentir no coração Sonhos de amor, de fantasia e ambição Sem pensar que Eva seria traição No Jardim do Paraíso O Pai Adão perdeu o juízo Que confusão A serpente malvada foi quem mentiu E Adão a maçã engoliu Eva foi feita da costela de Adão Quando ele dormia sem sentir no coração Sonhos de amor, de fantasia e ambição Sem pensar que Eva seria traição No Jardim do Paraíso O Pai Adão perdeu o juízo Que confusão A serpente malvada foi quem mentiu E Adão a maçã engoliu 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 Obrigado.